Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos a vídeo-obra de um dos ícones da literatura moçambicana. O seu nome é Paulina Xiziani. Mas antes de conhecê-la, deixe seu like e subscreva-se no canal para ficar a par de todas as novidades. Paulina Xiziani é uma escritora moçambicana nascida na cidade de Gaza e veio a crescer nos subúrbios da cidade de Maputo, antiga Lourenço Marcos. Xiziani e parte dos seus irmãos aprenderam a escrever na arreia, pois na altura, devido às dificuldades, não era fácil possuir um suporte para a escrita, neste caso, um caderno. Ainda na infância, ela rabiscava os cadernos e fazia pequenos desenhos. E, segundo ela, se estivesse nos tempos atuais, provavelmente teria seguido a carreira como pintora. Durante a juventude, fui militante da Frelim, onde de forma inocente ajudava na divulgação de cartazes e outros mecanismos de comunicação. Com muita dificuldade, fez o ensino básico, onde, devido às limitações do tempo colonial, não veio a terminar. Posteriormente, fez o ensino médio e superior, não terminado. Foi em 1984 que Paulina Xiziani iniciou a sua atividade literária, publicando contos na imprensa moçambicana, a se destacar os contos sobre a prática da policaneia, contos estes que geraram vários debates. Hoje, Paulina Xiziani conta com vários livros reconhecidos internacionalmente, nomeadamente, A Balada do Amor ao Vento, Ventos do Apocalipse, O Sétimo Juramento, Nikete, Uma História de Poligamia, obra esta que veio a ganhar o prêmio José Traferim em 2003, As Jandorinhas, Na Mão de Deus, Por Quem Vibram os Tambores do Além, Nogoma Eto, O Curaneiro e o Novo Testamento, e o livro O Canto dos Escravizados. Este foi o nosso vídeo para hoje. Deixe o seu like, comente e subscreva-se no canal. O Canto dos Escravizados. O Canto dos Escravizados e EL O Canto dos Escravizados. O Canto dos Estes tem知道,